A alteração da lei sobre ICMS recebe parecer favorável dos deputados. Projeto que trata de parcelamento do IPVA é aprovado em plenário. Parlamentares rejeitam 16 mensagens de veto do governo do Estado. Então fique com a gente porque estes são só alguns destaques do Primeira Hora que já está começando. Olá, bom dia. A gente começa falando que os deputados que acompanham... Desculpa, gente, é porque a gente está na redação e acontecem algumas coisas. Camila, volta ali só para a gente começar de novo com tranquilidade. Vamos lá. Bom dia. A gente começa falando que os deputados que acompanham a Comissão de Finanças aprovaram, entre outros projetos, o que trata do parcelamento do IPVA. A reunião da Comissão de Finanças e Tributação aprovou o projeto de lei proposto pelos deputados Milton Albus e Bruno Souza, que permite o parcelamento do IPVA em 12 vezes. Na prática, a nova regra determina que o Executivo facilite a possibilidade de parcelamento ao contribuinte por meios mais acessíveis ao cidadão e ao governo. Também foi aprovado o projeto de lei do deputado Valdir Cobalchini, que institui a política de regionalização do atendimento de saúde de média e alta complexidade ambulatorial e hospitalar. Outra proposta aprovada, por iniciativa do deputado Mauro de Nadal, estabelece critérios para a implantação de sistemas para a coleta da água da chuva. Os dois últimos PLs foram relatados pelo deputado Fernando Kreling, do MDB. O poder público não pode atrapalhar o empreendedor, principalmente as questões privadas. Então, esse projeto do deputado Mauro de Nadal, ele vem com o intuito de dar liberdade para o empreendedor de fazer sua autodeclaração, fazer sua própria escolha da implantação de cisternas ou não. Aí caberá aos órgãos de fiscalização do Estado fiscalizarem se esses empreendedores estão ou não efetuando de uma forma correta, mas dando essa liberdade para o empreendedor. Hoje não. Hoje o sistema, o Estado, ele regulamenta muita coisa e o empreendedor fica muito limitado. Assim não, ele tem a sua liberdade de empreender com qualidade aqui dentro do Estado de Santa Catarina. Outra matéria aprovada pelos parlamentares da Comissão de Finanças é o que facilita o tratamento dos pacientes com câncer em Santa Catarina e foi proposta pelo deputado Sargento Lima, do PL. O paciente tem que deslocar até o hospital e esse paciente de câncer é o paciente que tem o sistema imunológico mais baixo de todos ali dentro. Então, todos os meses, todas as semanas, ele é obrigado a ser submetido a visitar um local onde existe uma alta incidência, um alto risco de contaminação. Os agentes de saúde já fazem as visitas regulares em casa, então nada os impede de também ministrar essa medicação oral para quem tem um problema de câncer. custo zero para o Estado e você protege aquela pessoa no momento em que ele se encontra fragilizado por uma patologia que é terrível, que não só atinge o físico, mas também o psicológico. Proposto pelo deputado Marcos Vieira, projeto de lei que proíbe a construção de pequenas centrais hidrelétricas, as chamadas PCHs, no trecho do rio Chapecó que antecede as cataratas do Salto Saudades, no município de Quilombo, no oeste catarinense. O PL foi aprovado pelo colegiado e pretende evitar que as corredeiras sequem durante os períodos de seca, frequentes na região. Também foi aprovado o projeto de lei da deputada Paulinha, que institui a carteira de identificação do autista em Santa Catarina, permitindo que o documento também seja utilizado de forma digital. Da mesma forma, foi aprovada a matéria do deputado Milton Obos, que estabelece um teto de cobrança no Imposto sobre a Propriedade de Veículos Automotores, o IPVA, que fica limitado ao IPCA, a inflação, dos 12 meses anteriores do fato gerador do tributo. Outro PL aprovado obriga o governo do Estado a instalar coletores de água da chuva em obras realizadas pelo Poder Público em Santa Catarina. O projeto é do deputado Ismael dos Santos. Ainda recebeu aval dos parlamentares da Comissão de Finanças, projeto que retira do regime de substituição tributária do ICMS as operações de saída de sorvetes, picolés e derivados quando produzidas por indústria catarinense. E a Comissão de Trabalho realiza a reunião ordinária e aprova projetos relacionados à saúde, identificação de pessoas idosas e também servidores do Ministério Público. A comissão analisou o projeto de autoria do Ministério Público que trata da conversão de licença-prêmio e saldo de férias dos servidores. De acordo com o relatório, o PL tem a intenção de promover a valorização dos funcionários e estimular a atuação ainda mais produtiva. Além disso, a despesa será incluída em 2022 através de solicitação dos servidores interessados e que atenderem os requisitos para a concessão. O PL foi aprovado por maioria com voto contrário do deputado Sargento Lima. Aprovado também o projeto sobre o símbolo utilizado para a identificação presencial em figura ilustrativa da pessoa idosa. Não deve ser pejorativo nem nivelar todos os maiores de 60 anos como cidadãos frágeis. Recebeu o parecer favorável dos parlamentares com voto contrário do deputado Sargento Lima. O projeto, que cria o Fundo Estadual de Combate ao Câncer, também foi aprovado. E por unanimidade, a finalidade é garantir uma maior qualidade de vida e saúde pública aos portadores da doença. Um dos artigos do PL ressalta que os recursos são rotativos, não se revertendo os saldos do exercício financeiro aos cofres da fazenda. E por fim, os deputados analisaram o projeto que trata da remoção de agente de segurança pública para a unidade de trabalho próxima à sua residência, durante o aleitamento materno. A matéria foi aprovada com voto contrário do deputado Sargento Lima. O autor, deputado Volney Weber, falou sobre a importância deste tema social, garantindo o direito à saúde das crianças. Este projeto autoriza, depois dos seis meses, a remoção para perto da sua residência para continuar este aleitamento por mais um bom período. Isso vai, com certeza, beneficiar a família, a mãe e também esta criança, uma vez que é recomendado também o aleitamento por um tempo mais longo. Então, este projeto vem simplesmente de encontro à saúde, ao bem-estar das pessoas e, principalmente, essas servidoras que estão na segurança pública, que estão lotadas muito longe das suas residências, mas que, nessa hora especial da família, ela possa estar mais perto e ir amamentando a sua criança por um período maior. E a Comissão de Saúde aprova o projeto de lei que regulamenta centros estéticos, mas com profissionais habilitados. A Comissão de Saúde deliberou sobre o projeto de lei que diz respeito à regulamentação de centros estéticos no Estado catarinense. A nova regra exige que os ambientes tenham a presença de profissionais habilitados, De autoria do deputado Coronel Mocelin, a matéria foi relatada pelo deputado José Milton Schaeffer. De acordo com o parlamentar, o texto exige o profissional com registro em conselhos ou associações que reconheçam a prática profissional, mas que não há necessidade de graduação. Formação técnica já tem validade. Com o avanço da tecnologia, de novos conhecimentos, estão agregando novos procedimentos, muitos deles ligados diretamente à área da saúde. E precisa ter uma regulamentação para que o usuário tenha segurança e também para que cada vez mais esses serviços sejam mais profissionalizados, obviamente que obedecendo todos os parâmetros, né? Projeto de lei de regulamentação das profissões, mas para que dê mais segurança também para os tratamentos. Também foi aprovado o projeto de lei que obriga unidades hospitalares, clínicas públicas ou privadas a informarem compulsoriamente o nascimento de crianças com lábio palatal ou lábio leporino. A ideia é oferecer um serviço e tratamento precoce aos pequenos e apoio aos pais. Estas crianças sendo tratadas no tempo certo, elas têm toda a possibilidade de recuperar, inclusive, um dano estético também em relação à sua formação. Portanto, essa notificação é importante. Acredito que o plenário também vai confirmar a votação e é um ganho para a saúde dos catarinenses. Ainda durante a reunião, os parlamentares aprovaram o projeto de lei da deputada Paulinha que cria um sistema de rastreamento das doses de vacina contra a Covid-19 e pessoas imunizadas para controle da aplicação das doses e evitar o desperdício. A seguir, mais informações sobre projetos aprovados aqui no Parlamento. A gente já volta. De volta com Primeira Hora e os deputados que compõem a Comissão de Assuntos Municipais aprovam um projeto que altera a lei sobre ICMS. Os deputados da Comissão de Assuntos Municipais aprovaram a alteração em um artigo da lei que dispõe sobre o ICMS. A mudança estabelece a exigência da inscrição estadual independente para cada estabelecimento, com ressalva para os casos previstos em regulamento, os quais não poderão se aplicar à extração de produção primária. O projeto foi apresentado pelo deputado Nilson Berlanda, que justifica que a iniciativa pretende aperfeiçoar a norma vigente e destaca que a intenção é fazer justiça tributária ao município que tem seu território explorado, para que seja o beneficiário da totalidade da arrecadação tributária da parcela que cabe ao ente municipal. Também foi aprovado pela Comissão de Assuntos Municipais o projeto de lei que obriga as prefeituras e entidades municipais a exporem a bandeira símbolo do Estado de Santa Catarina nas artes de mídia digital ou impressa de divulgação de obras ou programas municipais quando houver custeio do Tesouro do Estado. Já no encontro da Comissão de Prevenção e Combate às Drogas, o presidente do colegiado, deputado Ismael dos Santos, fez um balanço do trabalho realizado este ano. A Comissão de Prevenção e Combate às Drogas da Assembleia Legislativa realizou a última reunião ordinária deste ano. O encontro também marcou a despedida do deputado Ismael dos Santos, que preside o colegiado desde a sua criação. Na reunião, o parlamentar aproveitou para fazer um balanço das ações realizadas nesse período. Conseguimos estar presente com a comissão em 34 municípios de Santa Catarina, com palestras para mais de 1.500 jovens, isso foi muito positivo, aliás, perdão, 3.500 jovens, e 1.500 jovens acolhidos no programa Reviver. Então esse é um saldo que nós temos de 2022, repetindo, 3.500 jovens atendidos pelas nossas palestras de prevenção e mais de 1.500 jovens acolhidos no programa Reviver, que geralmente vai de seis a nove meses o acolhimento em cerca de 70 comunidades. O desejo agora é que a comissão possa estar em boas mãos a partir de fevereiro de 2023 e que, mais uma vez, encontremos deputados e deputadas dispostos a fazer esse enfrentamento tão difícil que é o enfrentamento das drogas. O programa Reviver foi idealizado em 2014 por iniciativa do deputado Ismael dos Santos e hoje conta com cerca de 150 comunidades terapêuticas em Santa Catarina, que atuam para minimizar os efeitos que as drogas causam na vida dos dependentes químicos. E alunos vegetarianos não precisarão apresentar atestado para garantir a merenda. É o que prevê o projeto de lei aprovado na sessão ordinária. A proposta ainda depende da sanção do governador para virar lei. Proibir que seja exigido atestado médico para alunos da Rede Pública de Educação Básica de Santa Catarina que adotam o estilo de vida baseado no vegetarianismo ou no veganismo. É o que determina um projeto de lei de autoria do deputado Fabiano Dalluz que foi aprovado em plenário e que agora segue para a sanção do governador. Na justificativa, o parlamentar citou as diretrizes do Ministério da Educação que prevêem o emprego da alimentação saudável e adequada compreendendo o uso de alimentos variados, seguros e que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares saudáveis, inclusive dos alunos que necessitam de atenção específica. Ainda, segundo o Fabiano Dalluz, muitos pais que optaram pela alimentação vegetariana ou vegana para os seus filhos vêm sofrendo humilhações para conseguirem que as escolas estaduais e municipais aceitem a alimentação escolhida. Justamente porque hoje tem muitas pessoas, muitas famílias e muitos jovens que eles adotam o veganismo que eles não querem o consumo da carne e muitas escolas estavam exigindo atestado médico isso não é uma doença, isso é uma opção de vida então o que nós fizemos foi aprovar uma lei que desobriga a apresentação de atestado médico para aquela pessoa que não quer consumir a merenda escolar que tenha carne, ou seja, a merenda escolar vai continuar tendo carne, mas as pessoas que são veganas vão ter o direito de se alimentar sem o uso de carne e sem precisar apresentar na escola o atestado médico para isso. Ainda em plenário, os deputados aprovaram vários projetos de lei que agora seguem para a sanção do governador alguns deles são da área de segurança pública. Um deles, de autoria do governo estadual estabelece regras para a gestão dos recursos dos estabelecimentos penais de Santa Catarina A votação foi acompanhada por agentes penais e sócio-educativos do Estado que agora vão poder fazer permuta de local de trabalho mesmo estando ainda em estágio probatório Esse projeto agora aprovado ele vem consertar um problema ocasionado em razão da pandemia Houve um concurso todos os aprovados no concurso não puderam ser nomeados juntos tiveram que ser nomeados fracionadamente e isso ocorreu um grande problema que botou o policial penal o agente de segurança sócio-educativo longe da sua casa então ele teve que optar por uma vaga sem poder escolhê-la e agora com esse projeto aprovando a remoção por permuta permite que esse servidor possa fazer troca com outro servidor e que cada um deles possa trabalhar próximo da sua residência. Os parlamentares também aprovaram um projeto do deputado Gessé Lopes que busca obrigar o governo do Estado a divulgar a lista de todos os detentos beneficiados pelo indulto natalino e saída temporária especial Outra proposta aprovada é da deputada Ana Campagnolo que quer tornar obrigatória a assinatura de um termo de compromisso de denúncia quando forem feitos boletins de ocorrência nas delegacias de polícia do Estado O objetivo, segundo a justificativa da parlamentar é evitar denunciação caluniosa Ainda falando da sessão desta quarta-feira os deputados rejeitaram 16 mensagens de veto do governador do Estado São projetos de lei aprovados pelo parlamento que receberam o veto parcial ou total do Poder Executivo Durante a sessão os deputados apreciaram 30 mensagens de veto parciais ou totais do governador a projetos aprovados pela Assembleia Legislativa Deste total os parlamentares rejeitaram 16 entre elas o veto parcial ao projeto que institui a política de proteção aos direitos da pessoa com câncer no Estado de Santa Catarina O governo tinha retirado do texto original a obrigatoriedade de iniciar o tratamento do paciente com câncer dentro de 30 dias após o diagnóstico e de fornecer medicamentos comprovadamente eficazes e todos os outros recursos necessários para o tratamento e a reabilitação deste paciente O autor do projeto é o deputado Valdir Cobalchini O veto se deu exatamente em relação ao prazo então não faz nenhum sentido nós temos um projeto como esse que prioriza a questão do diagnóstico do início do tratamento até porque quando há o diagnóstico e o início do tratamento a gente pode e tem a condição de salvar a grande eu diria que a grande maioria dos portadores e todos os deputados entenderam que deveriam sim fazer esta esta correção derrubando o veto Os parlamentares também rejeitaram o veto do governador ao projeto de lei do deputado doutor Vicente Caropreso para alterar uma lei de 2017 que concede pensões especiais Este projeto inclui na lei pensão a famílias com renda de até dois salários mínimos que tenham um membro com autismo grau 3 considerado grave O benefício previsto no projeto é de um salário mínimo por mês É um projeto social extremamente importante visto que essas famílias não raro ou a mãe ou o pai não consegue sair para trabalhar e os tratamentos eles estão além de de ter dificuldade de encontrar todos os profissionais da equipe multidisciplinar por autismo são muito caros são muitas vezes difícil o acesso então é uma é uma justiça que se faz com inúmeras famílias estimamos que tenham mil e quinhentas pessoas de autismo grau 3 e isso virá sim ajudar Entre os outros 14 vetos rejeitados há projetos de temas variados entre eles o que obriga a inserção de sistema de captação armazenamento e uso de água da chuva nos projetos arquitetônicos para novas edificações ou reformas de prédios públicos do estado de Santa Catarina a matéria é de autoria do deputado Ivan Nats Os parlamentares também rejeitaram o veto total ao projeto do deputado Márcios Machado que permite ao governo do estado receber em doação sem ônus ou encargos projetos de engenharia elaborados por particulares agora todos os 16 projetos que tiveram o veto do governador rejeitados serão promulgados pelo parlamento catarinense e virar leis estaduais Um simpósio realizado pela Secretaria de Estado da Saúde reuniu os gestores municipais para traçar estratégias sobre a baixa taxa de vacinação aqui em Santa Catarina As palestras foram realizadas no auditório Tonieta de Barros aqui na Assembleia Legislativa A Secretaria de Saúde de Santa Catarina está com o alerta vermelho ligado para os números da vacinação no estado As autoridades alertam para a baixa imunização da covid-19 a partir da dose de reforço e também para doenças como sarampo e poliomelite consideradas praticamente erradicadas no Brasil Por isso um seminário promovido pela Vigilância em Saúde do Governo do Estado reuniu na Assembleia Legislativa gestores municipais de saúde com o objetivo de alinhar as estratégias para ampliar a vacinação na população catarinense O Programa Nacional de imunização O PNI que está fazendo 50 anos já foi citado no mundo inteiro como exemplo Infelizmente nesses últimos tempos houve uma grandiosa queda na cobertura vacinal de todas as vacinas doenças já erradicadas estão voltando podemos citar como exemplo o sarampo e isso precisa ser revertido esse simpósio também tem esse objetivo de chamar atenção para isso para quem também está na ponta e numa ação que é preciso ser feita lembrando sempre que o SUS é tripartite é responsabilidade das Secretarias Municipais de Saúde da Secretaria de Estado e do Ministério da Saúde mas sem dúvida nenhuma o Ministério da Saúde tem que estar na linha de frente capitaneando isso O superintendente de Vigilância em Saúde do Estado avalia que o principal objetivo é recuperar a confiança da população na vacinação que é a principal forma de evitar e eliminar doenças Nós estamos também desenvolvendo ações no sentido de reforçar para que os municípios possam realizar busca ativa de pessoas não vacinadas de colocar o tema da vacinação nas escolas nas comunidades e também que a sociedade médica sempre que uma pessoa fizer uma consulta com qualquer profissional ela também receba orientações sobre a importância de manter o calendário vacinal atualizado justamente para prevenir a ocorrência de uma série de doenças que eram fatais até o passado e que correm risco de retornar Os números de contaminados com o coronavírus aumentaram na última semana e ficaram 12% maior que na semana anterior que já havia apresentado elevação de casos A preocupação das autoridades de saúde do Estado é em relação à vacinação da Covid-19 Apenas 55% da população acima de 30 anos recebeu o imunizante Já em relação à quarta dose apenas 21% da população acima de 12 anos recebeu o imunizante Para o deputado Vicente Caro Prezo que é médico a sociedade catarinense está no limite do que é considerado tolerável em relação aos números divulgados pela saúde pública que revelam a baixa imunização da população de Santa Catarina Um momento perigoso é uma virada de posição tem que ser feito alguma coisa para combater grupos pretensalmente divulgando ideologia ou obcecados pela mentira para reduzir o volume de vacinação e o percentual adequado para a cobertura da comunidade para a sociedade inteira Pessoas e entidades que doaram recursos para a FAES a fundação de apoio ao Emosc e CEPOM receberam homenagem aqui no parlamento 115 instituições foram agraciadas a cerimônia foi realizada aqui na Assembleia Legislativa A FAES organização social que faz a gestão do CEPOM do Emosc e do SAMU em Santa Catarina promoveu um evento em homenagem às instituições empresas parlamentares e diversas pessoas físicas que colaboraram com o repasse de recursos para a fundação A cerimônia Doadores de Esperança foi realizada na Assembleia Legislativa e reconheceu a atitude de 115 doadores que contribuíram com a FAES entre 2020 e 2022 No total essas pessoas e entidades doaram cerca de 5 milhões de reais O objetivo principal da fundação é tornar as instituições que ela administra instituições de referência de excelência para todas aquelas pessoas que vão procurar a saúde através do SUS dando a eles instituições do mesmo nível do mesmo gabarito que teriam na iniciativa privada O presidente da FAES reforçou a importância do trabalho desenvolvido pela fundação e pelas demais entidades em prol da saúde catarinense Durante a cerimônia os homenageados receberam uma certificação de doadores da esperança O deputado estadual Sérgio Mota do Partido Republicanos foi um dos homenageados Nas emendas impositivas nós destinamos 300 mil reais foi para um aparelho de ultrassom para o CEPOM de última geração que já está funcionando tendo diagnóstico para que a nossa população catarinense principalmente aqueles que precisam do CEPOM possam ter os diagnósticos e possam se desfrutar e ter saúde Agora para encerrar a gente vai de previsão do tempo para esta quarta-feira De acordo com a EPAGRE crescerá um tempo seco e ensolarado Durante o dia a temperatura que bom vai ficar agradável No oeste, sul e vale do Itajaí 32 graus Na Serra 35 31 na Grande Florianópolis e 30 no norte do estado Por hoje é só um bom fim de semana para você daqui a pouquinho tem o Conecta com o PC com a parte Schneider não perca Tchau gente Tchau